Bom, seguindo o dia aí, estamos aqui na minha pista particular. Meu pai fez aí quando eu era mais novo, eu nem sabia encontrar nos Estados Unidos, nem tinha vindo pra cá ainda, ó. Mas, ó aqui, ó. Não sei se tá pegando a imagem, mas, ó, LBC. Meu nome é Leandro Barçol de Castro, né? Long Beach City, né? Não é certo, mas Leandro Barçol de Castro. E é isso, Leandro Barçol de Castro It. Não sei o que que é It. Tô brincando. Mas a pista é bem estranha, tem umas pedras no meio, uns obstáculos bem doidos. Como é que tá andando aí, o Matheus, o Gabriel? Vou ver se pegam algumas manobrinhas. E é isso, estamos aqui em Long Beach, pista aqui local. Ó a brisa, né? Minha pista, tá ligado? Quem não viu o vídeo tá disponível aqui no e-card, quando eu fui lá conhecer a Long Beach Skate Shop, que é a minha skate shop também aqui em Long Beach. Matheus tá aí manobrando, pega umas manobras. E é isso, segue o vídeo aí. Grava 10 de manobra minha, tudo de prima. Então vai, quero ver. Vou começar lá no Cão, B. Começar onde? No Cão, B. Ali? Lá? Lá. Tudo de prima, hein? Meia dá mesmo. Moleque é monstro, mano, né? Vamos lá, vamos lá no Corrimão Descendo, então. E é isso. Esqueça aqui. Ele vai dar, começar no Corrimão Descendo já, mano. Moleque é monstro. Vamos ver se vai rolar aqui, ó. Corrimão Descendo. Toma aí, Matheus. Vamos lá. Vai, apareceu o microfone. Já foi uma, hein? Ele falou que é 10, sem errar, ele falou. Errou, mano. Mas já foi uma, hein? Já foi uma, vai lá. 2 manobras. 3. 6. 3. 4. 6. 6. 7. Vira, eu acho que... 4. 5. 5. 5. 5. 5. 2. 5. Ah! 6. 7. 10. 10. 10. 11. 8. 12. 10. 12. 12. 13. 10 manobras do Mateusão, na minha pista de skate particular, Leandro Barsotti, Cite. Você mandou 10 manobras na minha pista, mano, parabéns. Vai, agora é mais 10. Mais 10? Mais 10. Errou! Começou. Mais um. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 16. 16. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 19. Errou! 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 20. 20. 20. 0. Mano, ele vai querer fazer 30 manobras, mano, moleque absurdo, o moleque tá bom no skate, né, mano, eu coloquei todos os erros aí, não vou tirar nenhum erro, só pra vocês verem que não foi difícil de acertar, foi 2, 3, 4, 5 atrativas no máximo ele acertando, e a maioria de prima, mano, que foda, o moleque tá andando bem, mais 10 manobras ele, vamos lá. 22 agora 23 Esse pulmão aqui tá meio forte, mais o ajuste Quantas? 24 24 Faleceu Nossa senhora, vou dar outra Agora sim Vou botar um perfeitinho 27 27, 27 manobras Aí ó, não é só no Brasil que tem isso aqui não, na gringa também rola isso aí, ó, criançada brincando na rampa, normal, né? E aí 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 E aí